Fala galera, eu sou o Natsuki e hoje vamos dar continuidade aqui no Half-Life 2 E ver onde que a gente tá né, porque já estamos andando um bom tempo nessa cidade louca Mais uma olhada Se você vai comigo, prove o seu valor matando os bichinhos aí ó Mata pra mim mano, eu quero ver se você é bom mesmo Aí, isso aí, isso aí É assim que eu gosto, pra entrar na minha equipe tem que fazer alguma coisa Se ficar andando de mão dada comigo eu vou deixar morrer Oi Beleza, ó, já tem alguém me travando aqui Gente, pare de me empurrar, ô cambada de calango, véi Tá, tá vivo ainda Gastando holandera da toa, rapaz, cê é louco Opa, tem combine aqui Eu falo combine, mas eu nem sei se vocês sabem, combine tem soldado vindo Esqueci de explicar isso Malico Tá uma guerra esse lugar, hein Tá um caos, tu quis dizer Gente, não me trava não, gente Não Decidiram onde vocês querem ficar? Olha, ele fica justamente na minha frente, mano É um arrombado O que aconteceu, gente? Tá triste Alguém morreu O que aconteceu, gente? O que aconteceu, gente? O que aconteceu, gente? Ei, é eu, abri a porta Password Ei, é o Freeman, vamos acompanhá-lo Vamos, cuida, a pessoa aqui tem o que, mano? Malico, o negócio é isso, mano Quero nem saber Hum, isso é o da Magno Gente, acho que tem muita gente na minha equipe Não, eu queria uma outra equipe, hein, malico Vamos Eu não sei que arma eu vou, malico Se eles deram bala de 12, provavelmente vai ter muita gente de 12 aqui Tem muita gente de 12 nesse lugar Obrigado Ó, tem inimigo aqui, eu vi Ih, batando, não, o cara me voltou, mano De nada Algum médico cura ela, mano Ela entrou primeiro e tomou bala O cara não tem médico na equipe, maluco O cara não tem médico na equipe, maluco Deixa eu passar, gente, deixa eu passar, gente Deixa eu passar, gente Quase que eu desci, maluco É pelo outro lado mesmo Não tem nem olhar lá pra baixo Pronto, eles não podem mais vir pra onde a gente tá Aqui tá fechado Caraca, essa parte do jogo é muito maneira, mano Estão me seguindo Tá Aí, segue com uma distância Considerada Vocês estão me travando na escada, sabem disso, né Não Não Ah, eu vou pro banheiro, todo mundo vem no banheiro comigo, mano Para com isso, gente Siga o Freeman Quase que eu tomei Ai Perdão Caramba Estou muito perdido Caramba Caramba O bicho esperou Para poder pular em mim, maluco Não quis ter certeza que não ia errar, mano Vou pegar Vou pegar Vou pegar Não me trava Oh, ele pegou Olha a cara dele, maluco Meu, da puta Ele pegou meu kit, mano Caraca, a primeira vez que eu vejo isso, mano Caramba Cara, agora eu não sei se é por aqui eu subi na escada, mano É muito lugar pra ir, mano Aqui foi da gente ver Sai da frente, condenados Caramba Aqui eu só cortei caminho, né Eu abri uma brecha pra cortar caminho Caramba Eu não tive que dar prova de bala O carro tá tomando medida toda por dentro do rio Gente, eu vou colocar um bagulho desse aqui no chão, mano Não sei se eles podem vir de trás de novo Não sei se eles podem vir de trás de novo Não, peguei nele Pega a granada aí, mano Pô Tem inimigo aqui, discutando É isso? Tem um machado na frente dele sem dar tiro nele Cara, eles não atiram não, mano Eu tenho um Para mim O que que tem pra cá? Au Era só ter dado a volta Eu quis fazer do jeito mais difícil Era só ter feito isso aqui Pega esse medkit Você quer dar medkit pra mim Ah é, você que quer medkit? Que medkit é Ai 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 Sai, sai Sai que eu tô tomando tiro Isso aí, vai na granada do cara Ai ai Ai, muito obrigado Sai daí gente, a granada... Ih não tem a辛ida Ai meu amor Se избит�as Falta o cara que tomou granadado Quase o cara tomou, mano. Não tô vendo. Ah. Cara, toda hora eu erro a mira. Essa mira é muito transparente, mano. E tava vivo ainda. Nossa, eu parei de chegar a pessoa aqui. Faz o morro. Ih, senta pra frente. Porra, o medkit não foi pra mim, é sério. Isso me vacinou mesmo, hein. Aqui também tem. Eu não tava com a doze na mão? Porra, aí o jogo me trollou, maluco. Equipei a doze e viajei, maluco. Não foi o jogo, foi pra mim, eu acho. Eu que troquei. Vai dormir, maluco. Vai me curar? Vai ficar me seguindo desse jeito? Morri. Obrigado. Aí sim, mano. Mata, 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 mata. Eu tava sem a arma, gente. Obrigado. Caraca, a pedra não deixou passar, maluco. Pedrinha de nada. Acontece. 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 Oooooooowww Sério? O meu time foi todo morto e já morto Vou deixar você vivo só para ver se você pega soldado Você também Aqui é onde eu estava Por um momento eu pensei que ele fosse conseguir me acertar Tinha caminho para cima e desci Nem mole Oooooowww Deixa que ele saia o tapa lá, maluco. Os tapas e balas. Aqui embaixo tá rolando a treta. Deixa eles rolando no tapa, porque aí o que sobreviver vai ficar com pouca vida. É só dar o hit final. Caralho, o cara tava aqui ganhando, tava com sangue ainda. Caraca, o cara deu respawn aqui, mano. Opa, aqui é um lugar secreto, eu quero. Pelo menos foi isso que eu pensei, né? Ah tá, é coisa ali, ó. Esse é o secret. Vou ficar com a doze na mão. Ah, uau, 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 uau. Caraca, eu não tô nem encostando, tô nem chegando perto, o negócio me dá dano, mano. Tá, deixa eu tentar entender. Eu vim da onde? Eu vim daqui de cima, né? Lá pra baixo é o secret, com duas portas fechadas. Aqui é uma sala, aqui não tem nada. Isso aqui. Não é nada demais. Aqui é a sala dos dois lados que tá fechado. Nossa. Ué! Me perdi. Vou andar devagarinho aqui pra ver se eu tô mandando. Qual é, manuco? Ah tá, tem uma porta aqui. Vai o slow de começar. E tem uma bomba aqui perto. Que caso a sentinela tá chorando em mim, não tá chorando em mim mesmo. Ah, mano. Não esquece. Acho que eu morri. O que? O que? O que? Caraca, essa mulher mata mais que qualquer um, mano. Caramba, quero olhar cada cômodo aqui, mano. Jovem, você tá que nem os carinhas aliados, mano. Os rebeldes da vida lá, tá foda. Tá passando lanterna à toa? Não entrava na escada não, a gente ia. A gente vai rolar no tapa aqui. Ok, isso é isso. Você pegar essa porta, eu vou pegar essa. Beleza quando você estiver. O que? Não pegue, não pegue, não pegue. Eu vou pegar um pouco de minuto para expor o corpo, então eu vou precisávê-lo com uma bruta da arma de gravidade. Na mesma hora, veja a minha porta. Inimigo, inimigo, inimigo. Nossa, que susto. Gente, eu tô fechando a porta, vocês estão abrindo. Não tem problema de vocês. Vamos lá. Uma para mim e uma para mim. Eu não tenho a minha sniper. Contar a ma. Eu não tenho a minha guarda. Ai eu estou fechando a arma de sombra. Não tem problema de vergonha. Isso não pode passar por dentro do cara? Não deveria levar um tempo para morrer. Cara, acho que vem inimigos de todos os lados aqui. Obrigado. Olha, vou colocar um negócio aqui, que eles não avançarem na gente. Eu só queria que tivesse mais. Tem mais. Uuuuh. Ah. Tá com isso. Gente, fica aí atrás. Cuidado dos dois lados, que eles não avançarem para os dois lados. Cara, estão travando a Alex ali agora. Olha, valeu, mano. Caraca, eu não matei ninguém. Caraca. Olha a bala. Olha, ele é que é um bom lugar. Ele pega todos os lados. A pena que a bala está aqui. Eu não posso dar tiro com o zoom, não sei porquê. Eu tenho que mirar, eu tenho que fazer o zoom, mirar, saber que ele vai ficar parado por um segundo, um milésimo segundo, sei lá. E soltar o zoom e dar o tiro ao mesmo tempo, senão eu perco a bala. Ah, tá fazendo mais ninguém. Sai, 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 sai. Ah, é. Obrigado. Agora eu vou botar um negócio aqui, que eu vou proteger vocês. Meu Deus. Um cara que nem de outro lado. Ah, terrei. Ah, já errei. Hum, já errei. Caramba, eu me desconcentrei festehosamente. Nã? Vou atirar nela. Nossa, eu quase morro já Obrigado, por sua vez O que é isso? O que é isso? Ah, eu não consigo pegar o negócio, meu deus! Ah, tinha um colete até do outro lado, eu não vi. Tinha um colete até do outro lado. Parece que eu tenho que pegar a bolinha ali, mano. Eu esqueci, eu não tava lendo. Legal, médio. Ah, que maluco, tem que... Ah, maluco, ainda não. O jogo salvou com pouquíssima vida, mano. Sai, você tá me travando! Você tá me travando! É um animal, maluco! Caraca, eu fiquei preso entre a Alex e o cara, mano. Ele tentando me curar, eu não consigo sair, mano. Nossa, que travou pra ela. Eu morri, sempre. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Quatro balas. Quebra, tá lendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Quatro balas. Cara, eles dão um tiro e a minha mira sobe, mano. Vamos lá, mano. A mulher é mais ninja do que o Gordon, cara. Não dá pra não cair, moça. Ah, tá muito alto, mano. Não dá pra não cair. Ei, parece que a gente poderá entrar lá. Vamos lá. Ah, não! Gordon, corre, sai daqui! Acabei de me machucar, mano. Tem mais vida por aqui? Não, né? Meu Deus, deixa eu ir embora. Ah, tudo isso. Deixa eu ir embora. Não sei mais onde eu estou. Esse cacaxe ia quebrar. Deixa eu tomar prisão. Eu acho que arrancou minha vida. Não sabia quanto de vida eu estava. Deixa eu vir para cá só para ver se tem alguma coisa escondida. vem logo, vem logo. Eu não vou entrar na tubulação sem você. Eu não entro na tubulação, começo a tomar hit aqui dentro. Olha, destruí o negócio sem querer. Olha como é que ele vem louco da vida. Caraca, eu tenho que tomar hit aqui dentro. Caraca, eu tenho que tomar hit, né? Não, 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 não. Estão fugindo? E aí, bichinho. Olha o chorinho dele, mano. Bate em mim não, cara. Alguém tá tirando em você? Ah, ainda tô protegendo o bichinho, mano. O problema agora é eu subir a escada com ele ali, mano. Te amo, meu bichinho. Te amo, tá? Bate em mim não. Caraca. Sou amigo. Você vai ser o único bicho que eu vou deixar vivo nesse jogo. Não. Não deixa com de vida, não, mano. Jamais. Ué. Ué. Tá. Tchau, tchau, tchau. Eita, capturado. Queria ver o bichinho se alimentando dele. Um alienígena comendo o outro. Um alienígena comendo o bichinho. Caraca, maluco. O meu soldado, maluco. Olha, pegou até o ossinho de volta. Terminado de chupar o osso. Errei, já viu. Pronto, não está mais. Gente, eu estou falando baixo de novo. Caralho, que merda. Toma um magic kit aí para você. Eu nunca tirei nada. Caraca, o bicho está pegando até a arma, mano. O maluco, esse bichinho aqui vai acabar me atrapalhando. Eu não lembro, acho que eu tenho que correr e pular para o outro lado. O maluco, o bichinho foi embora vivo. O bichinho foi embora vivo. O cara, pior arma, mano. Na moral. Nem gasto bala dessa merda. Aqui acaso eu tenha caído, aí eu venho por aqui. A minha parece que ia ali dentro. Eu falei que o bichinho lá ia ser o tipo, o bichinho que eu achei desse aqui. Eu falei que era o único que ia deixar vivo. Só que eu vou deixar todos esses bichinhos aí vivos também. Não tenho tempo matando esse bichinho aqui. Ai, que susto. Você morre, maluco. Da baralha. Aham, perdi minha vidinha. Fico perdi de novo. Tem alguma coisa pra me levar aqui? Munition. Provavelmente vai ter soldado aqui. Cara, essa parte do jogo eu não lembro de nada. Nossa, a grana bateu em mim e voltou, mano. Ai. Não tô aqui embaixo não, né? Obrigado, jogo. Não tinha nem madeira no plano que eu tava olhando. Não tinha nem madeira no plano que eu tava olhando. Consegui dar o tiro com zoom, mano. Que droga. Bom, tem que ter armas efetivas nessa parte. Ele não anda sozinho. Tem que ativar. Tem que ativar, né? Corre. Tem algum bicho pulando em mim? Tem algum lado a menos que eu tenha que me preocupar. É só me esconder aqui atrás. Ts. Tch. 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 A gravadeirinha chegou aqui Ainda consigo me acertar quando peguei a granada, miserável Bom, 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 bom Sim Vai me desintegrar com essa arma Cada Cada Ele me procurou, né? Eles não ficam parados, mano Olha lá A flecha demora muito pra chegar no lugar, mano A flecha demora muito, ó O arpão, ó A estaca do mal, sei lá que porra é essa Hum, tô acionando o negócio ali embaixo Cada, tô jogando, tô dormindo aqui já Que o bicho atira em mim, nem prestando atenção no onde tá vindo a bala Segundo O Não, essa arma não é jogo. Também. Vou ver que ele errou, mano. É isso, sorte. Um gás insecreto. Um gás. Um gás. Um gás. Não vou arriscar ficar em cima dessa plataforma com um negócio explosivo, não. Eu não lembro pra onde eu tenho que ir agora. Eu queria muito aquela munição ali, ó. Só tô com uma. Ah, a porta ali embaixo abriu. Pra lá que eu tenho que ir. Um gás. Ele vai cair lá embaixo, mano. Então não vai rolar. Eu me embolei tudo na hora de trocar de arma, mano. Eu esqueci que tinha essa menina aqui que colocaram. E de vida de bobeira. É, e aqui tem outra. Um gás. Um gás. Um gás. Um gás. Um gás. Um gás.